Vestidos de caipiras, os alunos do Colégio Paulo Ribeiro Campos, o Polivalente, comemoraram a 43ª edição da Festa de São João, realizada pela instituição. Neste ano, além dos festejos, a escola realizou uma gincana junina, onde as equipes apresentaram quadrilhas e casais juninos como parte das tarefas dos jogos. Essa gincana envolve diversos aspectos. A gente trabalha a questão das atividades, das brincadeiras, fazem atividades diferentes. Inclusive, uma das tarefas é a questão da sustentabilidade. Isso é uma questão muito importante nos dias de hoje, a gente reaproveitar, reciclar. Um dos objetivos da gincana junina foi o de unir os alunos em torno de alguns temas, como a sustentabilidade ambiental, a igualdade e o respeito ao próximo. O momento também serviu como um estímulo às ações desenvolvidas fora da sala de aula pelos alunos. A gente estava fazendo uma quadrilha e a minha turma era uma turma que não era unida. E por causa disso, a gente acabou se unindo, todo mundo acabou virando amigo por causa da quadrilha e da gincana do polio. Bom, a integração ajudou bastante os alunos a se soltarem e participarem mais, né? A questão de ser mais ativo, ativar mais a escola, até porque a escola é vista já como uma das maiores aqui de Montenegro, né? Então, gincana sempre traz gente de outras escolas, vê isso como algo legal e levar informação para os outros lugares também. E interação das pessoas, agora quadrilha, gincana, isso tudo ajuda bastante na convivência entre os colegas também. E interação das pessoas, agora quadrilha, gincana, isso tudo ajuda bastante na convivência. Legenda Adriana Zanotto